Se você cantasse com a Matias, é triste aniversário. Puxa aí, do acordeon. Uma coisa à toa Uma brincadeira Pode ser o bastante pra desmoronar Um castelo de amor Foi por um acaso Que naquela noite Eu cheguei em casa um pouco embriagado Falando bobagens Você foi me ouvindo E me analisando E naquele instante vi você chorar e correr pro quarto Fez a sua mala E depois partiu Eu brindei seu nome na porta da rua Você nem ouviu Era por acaso meu aniversário Meus amigos me fizeram festa Cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa fora do horário Você não lembrou do meu aniversário Preferiu partir e não me perdoar Te amo, irmão Te amo, irmão Isso não serve demais, você tá doido O dia nós falamos assim, eu e o Matias ali Rapaz, será que o Fabián Eu vou falar